O número de inscritos no Enem foi de pouco mais de 8,7 milhões em todo o país. Para o Ministério da Educação, o crescimento está relacionado a fatores como o maior número de vagas nas universidades federais e a ampliação da lei de cotas. A região sudeste foi a que mais teve candidatos inscritos, seguida do nordeste, sul, norte e centro-oeste. Do total de inscritos, quase 58% se declararam negros, mais de 37% brancos e menos de 1% índios.